E logo depois do jogo da discórdia, a Juliette e a Pocah se abraçam E a Juliette abraça a Pocah, dá um tapinha na bunda e depois, ixi, não pode bater na bunda Eu esqueci, deu aquele bafafá todo naquela festa, por causa do Fiuk, a Thaís não gostou Aí a Pocah falou, eu deixo, aí pra quebrar o clima lá de alfinetada, né? A Pocah, quem é a rainha do programa? Quem é a rainha do programa? Vocês acham a mesma coisa de Pocah? A Pocah diz que a Juliette é a rainha do programa Eu também concordo, e se você concorda, deixa aquele super like e sua opinião aqui embaixo Aproveite e corre aqui pra sair, que saiu vários vídeos novos, fresquinhos pra vocês Esses que estão passando aí na sua tela, já foram postados aqui no canal Então se você não assistiu ainda, corre que ainda dá tempo de assistir Clique em mais vídeos e deixa aquele super like Clique em mais vídeos Clique em mais vídeos Obrigado.